Como parar de quebrar banca em 2023? Galera, eu vou apresentar para você aqui neste vídeo a melhor ferramenta do Brasil para você ter resultados consistentes no mercado de opções binárias, tá? Hoje eu apresento para você o HFT, é High Frequency Trading, tá galera? É algo fora da curva que você não está acostumado a ver aqui na internet ou no YouTube. Então eu vou apresentar para vocês aqui, tá? Ele mandou dar uma compra aqui nesse exato momento, tá? No Euro JPY, ele mandou dar uma compra, a gente vai entrar aqui, tá? Entrei com três taxinhas, aqui a gente já pode olhar que ele fez um fundo, né? E ele mandou a gente fazer uma compra aqui com 80% de chance, né? Desse preço e com tudo para cima. Ó, a gente já tá conseguindo ver aqui, ó, que a Move tá apontando para cima, tá? A gente tem um alvo aqui nessa região aqui, ó, para ir, né? Então a gente jogou com tudo para cima acreditando com esse preço, vai lá buscar esse alvo aqui vermelho aqui, ó, vamos aguardar, faltando 11 segundos para a primeira operação, nesse exato momento tá brigando, mas a gente acredita no win, tá? Ó, deu win, lindão, foi aquele win apertado, né? Ó, mandou comprar de novo aqui, a gente vai fazer o que agora? A gente vai seguir o fluxo porque mandou comprar novamente, tá? Olha só, que ferramenta incrível, tá? Vamos esperar, ó, 90% de chance aqui, ó, desse preço subir com tudo para cima, ele já mandou comprar, dois sinais rapidinho aqui, né? Para você que não tem tempo de operar, para você que não tem tempo de estar na frente do gráfico, cara, esse daqui é a ferramenta certa, 2x0, você já consegue ter um resultado incrível, com o nosso gerenciamento de 2x0, uns R$60,00 por dia, você consegue estar fazendo R$180, tá? Olha só, nesse exato momento a gente tá dando um enzaço aqui, tá? Por enquanto tá dando um enzaço, ela sentiu a força lá em cima, mas a gente acredita que ela vai pagar essa daqui ainda para a gente, ó. É triste, mas é a vinda! Foi apertado, tá? Ela pagou uma e a outra ela não pagou. Tudo bem, ela já tinha deixado esses pavis aqui, né? Agora a gente vai esperar, né? Ela dar mais um sinal. Então quer dizer que estamos 1x0, tá? Empatou e a gente está 1x0. Vamos aguardar. Enquanto ela não aparece, vou mostrar para vocês aqui o que que essa ferramenta poderosa aqui tem, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Nossa ferramenta tem suporte, resistências, linhas de tendências, o volume que é algo interessante, né? Quanto que está entrando de dinheiro e ela manda dar o sinal, né? Então, basicamente, galera, a gente senta na frente do gráfico e a gente espera e opera de forma profissional, tá? Olha lá. Tem um Doji ali, tá? Agora está mostrando aqui, ó, que é 90% de chance desse preço ir para baixo, ó. Mas ele mandou comprar. Ele mandou comprar, a gente vai obedecer, tá? A gente está numa lateralização, mas ele viu que entrou compradores aqui e a gente vai tentar bater essa metinha aqui agora, tá? Vou até comprar mais uma vezinha aqui, para a gente bater forte essa meta, ó. E a gente poder, né, sair no positivo do mercado. Então, enquanto eu estou fazendo esse vídeo para vocês aqui, eu estou explicando, tá? Tranquilamente, ela está dando sinais aqui para a gente. Um, ela pagou, o outro, ela empatou, tá? E agora, esse terceiro, até então, ele está pagando, né? Deu aquela esticada ali, deu aquele sustinho, mas, ó, pagou as duas taxas para a gente bem bacana, tá? Então, quer dizer, a gente acabou de receber mais um sinal aqui, ó. A gente acabou de receber mais um sinal aqui, tá? E eu vou pegar umazinha, umazinha só aqui, para ver se vai ser isso mesmo ou a gente encerra por aqui, tá? Ó, ela deu um sinal para a gente aqui, ó. Como a gente pode estar vendo, muita pressão compradora aqui nessa região aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. A gente acredita que ela vai dar uma retraída aqui assim ainda, né? Ó, muita força compradora aqui, ó. Tá sentindo aqui o preço agora, né? E ainda mesmo assim, ó. Mesmo assim, pagou tranquilamente, tá? Como vocês podem estar vendo. A ferramenta é algo fora da curva. É algo fora, né? Do que você está acostumado a ver aí na internet. A gente já multiplicou a banca aqui rapidinho, né? Em questão de minutos, eu explicando para vocês. Quem quiser fazer parte, né? Quem quiser adquirir essa ferramenta, o link está aqui embaixo. Você pode adquirir a ferramenta e junto com a ferramenta vai vir toda a mentoria, todo o passo a passo de sete anos, né? Que eu opero, que eu faço as minhas programações. Para quem não sabe, eu sou programador. Então, isso daqui é uma ferramenta poderosa para você conseguir uma renda extra, talvez, ou até seu salário principal, tá? Galera, o Chapeleiro Trader fica por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau.